Tá meus amores, vou fazer uma massa de bolo de pão 5 gemas, 5 claras, 1 xícara e meia de açúcar, 2 de farinha, 1 xícara de leite e 1 colher de fermento Olha essa massa, gente, uma verdadeira nuvem, olha, de fofura, olha Tá vendo? Você só vai pôr na forma que você quiser, você pode pôr Coloquei o papel embaixo Tá vendo? E leva pra assar Olha essa massa como ficou, gente, maravilhosa Só tirar o papel, vou tirar agora, olha pra você ver E aí nós vamos cortar em pedaço Se você quiser decorar, gente, rechear, você recheia Se não, você vai tomar assim com chá ou com café, maravilhoso Olha pra vocês verem que lindo, olha Ó Que maravilha Eu vou postar a receita, que é como é vídeos curto Eu vou postar o primeiro receito, que foi a massa, tá? Depois eu posto esse Pra vocês continuarem Olha, gente, maravilhoso Pra rechear, pra tudo, gente Beijos E aí E aí E aí E aí